Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedem-nos a amar, no mesmo Espírito, o que é reto, e gozar sempre a sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus deu-me a conhecer como, apesar das tribulações, da aridez e das tentações, a alma deve ser fiel à oração, porque a realização dos grandes planos de Deus depende, em grande medida, da oração. E se não perseverarmos na oração, colocaremos impedimentos à ação de Deus em nós, ou através de nós. Diário, parágrafo 872 Sétima Semana Fiel à oração Reflexão É bom pensar que chegamos lá ao atingir certo grau espiritual de nosso agrado, mas não é assim que as coisas são. O velho trio de tribulações, aridez e tentações pode voltar, e talvez as novas agonias sejam ainda piores. Assim, tal como quem põe um pé à frente do outro para caminhar adiante, precisamos dizer uma oração depois da outra, para que, em nossa angústia, como Jesus, possamos orar ainda com mais instância. Lucas 22, 44 Oração Ajudai-me a perseverar, Senhor meu, principalmente quando vós pareceis distante. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.